Fala pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo a gente vai entender uma dúvida comum das pessoas. Qual que é a diferença entre administrador e gestor do fundo? Eles podem ser a mesma personalidade jurídica, porém, tem atribuições diferentes. O administrador é o responsável legal pelo fundo. Ele é responsável por todo o funcionamento do fundo, pela divulgação de informações desse fundo. Pela administração propriamente dita do fundo. Agora, quem é responsável pela estratégia de investimento do fundo é o seu gestor. É o gestor que vai definir com base no regulamento escrito e aprovado o que fazer com os recursos. Aonde investir é ele que vai comprar e vender ativos. Fazendo uma analogia simples a um condomínio. O administrador é o síndico do condomínio e o gestor seria mais ou menos o zelador. Vamos entender isso em mais detalhes? Uma ótima aula! E falando do administrador e do gestor, ambos devem estar credenciados na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, para desempenhar suas funções. O administrador é o síndico do condomínio. Ele é o pai da criança. Ele é o responsável legal pelo fundo. Então, se der algum ziriguidum, se der alguma zica, ele vai ser o responsável. Ele vai ser o responsabilizado. Se o gestor fizer coisa errada, se o distribuidor fizer coisa errada, se o custodiante fizer coisa errada, ele responde. Ele é o responsável legal pelo fundo. Ele é o responsável pelo cumprimento das normas legais e pelas divulgações de informação do fundo. Novamente, quem que ele é? Ele é banco de investimento ou bancão, banco múltiplo, com carteira de investimento lá dentro. Ou corretora também. Pode ser uma corretora de senhora de valores. Então, ele que vai constituir o fundo legalmente. Ele que vai registrar o fundo na CVM. Ele que vai escrever, redigir o regulamento. Ele que vai fazer o dia a dia, o controle operacional ilegal e prestação de informações do fundo, tanto para os cotistas quanto para a CVM. Então, já deu para ver que esse cara tem grande responsabilidade. Desde a gestão da carteira, se ele mesmo fizer essa gestão. Então, a gente está falando de um banco múltiplo, como um administrador, por exemplo. Ele pode colocar o banco de investimento dele para fazer essa gestão. A asset, que a gente chama. E, além disso, tudo que diz respeito à execução das atividades do dia a dia, operacionais e legais, é ele que é o responsável. Ele pode também ser o próprio distribuidor das cotas ou não. Ele pode nomear algum agente, terceirizar também essa função. E, para isso, ele também tem que designar um diretor, um responsável, perante as autoridades. Tem que ter, dentro do fundo, e cabe ao administrador fazer isso, uma estrutura, um serviço permanente de atendimento aos cotistas, para tirar dúvidas e transmitir informação. Novamente, ele é responsável pela tributação, pelo recolhimento de imposto de renda, IR e OF, imposto de operações financeiras, na fonte do fundo. E como que ele ganha dinheiro? Taxa de administração. É uma comissão sobre o patrimônio líquido, também conhecido como taxa de administração. E o gestor? O gestor é quem vai fazer os investimentos, a compra e venda de ativos do fundo. É como se fosse o zelador, certo? É ele que faz a gestão desse patrimônio de terceiros, que a gente chama. Então, isso aqui no mercado financeiro, também conhecido como asset. Se vocês ouvirem o termo asset, a gente está falando de gestão de patrimônios de terceiro. Então, ele que é o responsável pela elaboração de estratégia de investimento e alocações de ativos. Pode ser uma pessoa física ou jurídica, cadastrada, credenciada na CVM, que toma decisões de investimento. Ele não precisa ser necessariamente o administrador, ele pode ser contratado para tal. Ele vai ser remunerado com uma comissão, ou com uma taxa de performance. E cabe a ele seguir novamente a diretriz do regulamento, principalmente no que tange aquela partezinha de políticas de investimento. E o que o administrador do fundo não pode fazer? O que é proibido ao administrador do fundo? Bom, sabendo que o fundo tem risco e não é coberto pelo FGC, o administrador, sob hipótese alguma, ele não pode fazer promessas de rendimento, hein? Pré-determinado aos cotistas. Um fundo tem risco. Ele não pode garantir e prometer rendimentos pré-determinados, pré-garantidos para os cotistas. Investimento em fundo não tem garantia. Ele não é coberto pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Outra coisa que o administrador do fundo não pode fazer é conceder empréstimos. Não é banco, ele é um fundo. Adiantamento ou crédito de qualquer natureza. Prestar fiança, aceite ou aval a terceiros. Aplicar diretamente no exterior. Adquirir cotas do próprio fundo. Ele não pode fazer isso. Ele é proibido. E cuidado com a propaganda. Ele tem que ter extremo cuidado com a propaganda do fundo, com a comunicação do fundo. Em todos os documentos que ele apresenta aos investidores ou potenciais investidores. Novamente, ele não pode fazer promessas indevidas de retiradas ou de rendimentos pré-estabelecidos. Lembrando, quando a gente investe no fundo, performance passada não é garantia de performance futura. Então, sempre antes de investir num fundo, leia o prospecto, leia o regulamento, leia a lâmina desse fundo. Não pode o administrador do fundo, na sua comunicação, fazer promessa de rendimento ou retirada com base no desempenho dele passado. Nem no desempenho de outros fundos semelhantes. E de outros ativos também que possam existir no mercado financeiro. Muito cuidado em relação a isso. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro qual é a diferença entre atribuições e qual é a relação entre o administrador e o gestor de um fundo. O administrador é o pai da criança, o responsável legal pelo funcionamento do fundo. Já o gestor pode ser a mesma figura do administrador, mas ele é o responsável pela estratégia de investimento e alocação de recursos do fundo. Tá certo? Se você gostou, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações. E siga o nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.